Do convite a Lua de Mel, os melhores profissionais para casamentos e festas reunidos num só lugar. É a quinta amostra de Noivas e Noivos que acontece aqui no Shopping Center Iguatení de São Carlos. Eu queria já agradecer a participação de todos que estiveram conosco nesta amostra de noivas, as lojas participantes, ao Rodrigo, que esteve na organização deste evento. E olha, lembre sempre do nosso site www.culturamixtv.com.br e acesse para assistir as matérias que você perdeu no nosso programa, tá bom? Então fiquem agora com a amostra de Noivas e Noivos. Bom, quinto ano organizando essa amostra de Noivas e Noivos. Tem que arregaçar as mangas e trabalhar muito para agregar os parceiros, né Rodrigo? Literalmente, Cláudia, nós estamos na organização desde novembro de 2008, com a qual nós iniciamos esse projeto de 2009. E o projeto veio muito maior, veio com uma roupagem diferente. Graças a Deus nós conseguimos atingir realmente a nossa meta, que era ampliar mais o mercado, trazer para a nossa amostra mais profissionais para que realmente a noiva chegue e encontre uma diversidade maior de produtos o qual ela possa estar contando ali no momento do cronograma do orçamento do casamento dela. E procuramos apresentar realmente uma seleção de realmente profissionais, é uma qualidade excepcional de serviço, os expositores realmente se empenharam, né, e vieram para a amostra de 2009, realmente de mangas também arregaçadas. E se alguém está assistindo a gente agora, que tem serviços para prestar também para esses momentos dos noivos e quer entrar em contato com vocês, Karen, vamos dar um contato para eles? Vamos, é nos telefones 3116-0874-9174-1252. www.rfcerimonial.com, né, lá o pessoal pode estar conhecendo um pouco mais do nosso trabalho. Uma data especial merece um evento único e inesquecível. Participando desta quinta-feira, quinta amostra, na verdade, de noivas e noivos aqui no shopping, está também em The Class Buffet, que realmente é único. Juliano, você que está à frente aí com todo o pessoal, o que vocês trazem para os noivos e noivas que estão nos assistindo? É, na realidade, Cláudia, o The Class Buffet é uma ramificação do buffet roda-vinho, que já está na cidade há 30 anos, né, e a gente traz uma nova tendência para casamentos, são cardápios mais modernos, cardápios com petipotes, que são jantares tipo degustação, que é uma tendência que já vem há um ano já, a gente vem aprimorando, e cardápios bem legais, né. Aqui na feira a gente colocou alguns tipos desses petipotes, como amostra para as pessoas terem noção do que é isso. O Roda-vinho faz formaturas, né, bastante formaturas em Jabuticabau, Araraquara, São Carlos, Rio Claro, a gente atende uma região muito boa. Também em eventos corporativos, a gente faz festa para a Caninha 51, para a TAM, então na região aí a gente atende bastante empresas de nome, né, e é uma parceria legal que a gente não atende uma vez só a empresa, a gente atende várias vezes, então a gente atende uma vez e consegue formar um parceiro. Muito bom, vamos saber que São Carlos pode contar com uma empresa de qualidade como a The Class, é única, então não esqueça, hein, seu casamento também pode ser único. Bom, participando aqui também desta amostra de Noivas e Noivos, Valtinho Milaneta e o Everton Munhoz, que também tem muitos serviços de qualidade para você, que pretende se casar, ou então que precisa de serviços, que eles vão contar para a gente quais são. Valtinho, o que vocês entendem mais legal para os noivos que estão pensando em se casar? Hoje nós estamos lançando aqui na feira o álbum 30x30, né, que seria o 30x60, é um panorâmico vincado, que graças a Deus está sendo um sucesso. Muito bom, e as fotografias assim são escolhidas a dedo, né, para que o álbum fique uma recordação efetiva, né? Com certeza, os noivos escolhem todas as fotos, hoje em dia a gente tira na média do casamento de 800 a 1000 fotos, né, que é para o noivo ter bastante opção, e todas as fotos são tratadas, editoradas, e depois passa pela aprovação dos noivos. Legal, você também acompanha o trabalho, qual que é a tua função aqui junto com o Valtinho? Me conta. Bom, a gente explica todo o andamento do álbum, né, desde o tratamento da imagem, a montagem, com a intenção de agradar os noivos desde o primeiro contato até o ato da entrega do trabalho. Gente, além de casamento, festas, aniversário, 15 anos, vocês também fazem os álbuns para outros tipos de festas? Com certeza, trabalhamos também com a parte de book, né, com a parte de 15 anos, deputante, casamentos, e eventos em geral também. Quem tem bebê quer fazer um bookzinho do neném mês a mês, você também faz? Fazemos também, com certeza. Muito legal, olha, eu quero agradecer a participação de vocês aqui no programa, sucesso e muitas fotos por aí virão, certo? Com certeza. Música Bom, participando aqui da feira também está Absoluto Costumes, que é tradicional de São Carlos, que também propõe vestido para as noivas, como esse que vocês estão vendo aqui no vídeo, bordado, todo aqui em flor, não é? Aquela saia é plissada mesmo, eu acertei? Isso, é um vestido em crepe com a saia plissada. Muito bom, agora Absoluto Costumes está em São Carlos há quanto tempo, Silmara? A loja está há seis anos, mas a Ivone, né, faz os vestidos de noiva há 52 anos já. São 52 anos de absoluta tradição em São Carlos, tá certo? Música Se a pessoa chegar lá com uma ideia de um modelo, olha, eu sonho em casar com um vestido bordado em cristal Swarovski, ou eu sonho em casar com um vestido bordado com pérolas. Fazemos o vestido, mas tudo isso depende também do horário, né, que ela vai se casar também, né? Você orienta tudo isso? Tudo isso, com certeza. Obrigada e sucesso, viu? Obrigada a você, tudo de bom sucesso para você. Obrigada a você, tudo de bom sucesso para você, tudo de bom sucesso para você.